Oi pessoal, mais um protetor de caçamba original instalado na DK136 Acessórios. É um protetor de polietileno original com o logo do carro. Esse protetor faz com que você não risque a caçamba, a caçamba não fique marcada. Passou um paninho, está sempre novo. E outra, ele evita a energia eletrostática. Entendeu? Isso daí pra quem carrega a carga com galão, com algum produto aí que possa ser explosivo, ele evita faísca, ele é um isolante, ele é um material nobre. Conte com a gente sempre, DK136 Acessórios. Siga nos nossos canais do YouTube. Um abraço.